Rosas São João, meu Santo Antônio, meu São Pedro Nós queremos vossa proteção Rosas fui buscar para o meu amor Enfeitei meu coração Oh, meu São João, meu Santo Antônio, meu São Pedro Nós queremos vossa proteção Santo Antônio, não se exangue, não Cá na terra há também João Quando há chuva, quando há chuva Que desanda São Pedro Quem anda com seu pistolão Rosas fui buscar para o meu amor Enfeitei meu coração Oh, meu São João, meu Santo Antônio, meu São Pedro Nós queremos vossa proteção Agulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Babados, chotes e chachadas Segura as pontas, meu coração Bom, vai na guerra, a magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia, o que explodia, o que explodia era o amor Arte e aquela fogueira Arte e aquela fogueira que me esquentava A vida inteira, eterna noite Sempre a primeira festa do interior Arte e aquela fogueira que me esquentava A vida inteira, eterna noite Sempre a primeira festa do interior Barrolhas, pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Babados, chotes e chachadas Segura as pontas, meu coração Bom, vai na guerra, a magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia, era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia, era o amor Arte e aquela fogueira que me esquentava A vida inteira, eterna noite Sempre a primeira festa do interior Arte e aquela fogueira que me esquentava A vida inteira, eterna noite Sempre a primeira festa do interior A vida inteira, eterna noite A vida inteira, eterna noite Sempre a segunda festa do interior A vida inteira, eterna noite A vida inteira, eterna noite Tchau.